Mostra um veículo que foi encontrado sujo de festes durante a festa do São João no município de Patos, no sertão do estado. Conforme o vídeo, é possível ver um veículo modelo Gol de cor branca sujo de festes, nas maçanetas e no parabrisa. A imagem mostra ainda que os suspeitos usaram papel e um pedaço de papelão para sujar o carro. O carro estava estacionado na Avenida Pedro Firmino, no centro de Patos. Ainda não há informações de quem teria cometido o ato de vandalismo e nem sobre a identificação do proprietário do veículo. Até o momento, não foi confirmado o dia exato em que o fato aconteceu. Mas a suspeita é de que tenha acontecido durante o encerramento do São João de Patos, na noite da última sexta-feira de 23. Imagens de câmera do circuito de segurança devem ajudar na identificação dos autores desse vandalismo. Saiu, o camarada chegou, né, da festa, foi lá, foi abrir, quando meteu a mão na maçaneta, né, cheia de festa, de carro sujo, pura maldade. Isso é vandalismo, realmente desrespeitoso com as pessoas, com o dono do veículo, que foram para se divertir e voltaram e tiveram essa desagradável surpresa. Olha, sete e cinquenta e nove, eu vou ali dar mais um tapa na beleza e volto já com o Tribuna Livre nesta segunda-feira. Sai daí não, que eu volto já, eu volto já, volto já. Oi, bonitão, me coloca nos teus braços e me faz feliz. Aqui tem emenda cidadã, aqui tem investimento nas instituições de saúde para melhorar o ato.